Olá, um bom dia pra você, eu sou Leandro Alarcon e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira 24 de novembro. Reduzir o número de mortes em bebês e crianças indígenas com até 5 anos. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou medidas para fortalecer o atendimento. Quem tem as informações pra gente é o repórter Mara Kenup, que está ao vivo lá no Ministério da Saúde. Oi, Mara, um bom dia pra você. Bom dia pra você também, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. O Ministério da Saúde lançou em Manaus uma série de ações para reduzir em 20% mortes de bebês e crianças indígenas com até 5 anos de idade. Essa meta deve ser atingida em 2019. O objetivo é fortalecer e ampliar a assistência às crianças e recém-nascidos e evitar mortes, por exemplo, por doenças respiratórias, parasitárias e também nutricionais. Pesquisas mostram, Leandro, que metade das mortes de bebês indígenas acontece após o primeiro mês de vida. O Ministério da Saúde anunciou também que vai entregar unidades básicas de saúde fluviais que vão atender ribeirinhos de municípios nos estados do Amazonas e Pará, Leandro. Agora, Mara, me diz uma coisa. Hoje o governo deve lançar uma campanha de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti? É isso mesmo, Leandro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta daqui a pouco, às 10 horas, a nova campanha de conscientização para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é a transmissora da dengue, da chikungunya e da zika. O objetivo da campanha é alertar a população para um combate sem trégua a esse mosquito da dengue. O ministro da Saúde vai mostrar, vai explicar como vai ser essa campanha e também vai mostrar os tipos de orientações que a população deve fazer para combate a esse mosquito. Lembrando aí, lembrando, Leandro, que estamos no período de chuvas e que esse combate deve ser redobrado. Sempre, né, Mara? Obrigado pelas informações. E hoje o governo vai apresentar o novo cartão ConstruCard. Vamos ao vivo, então, ao Palácio do Planalto? Quem tem as informações para a gente é a repórter Paola Dior. Oi, Paola, bom dia. Oi, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer participa da apresentação do novo cartão ConstruCard a partir das 10 horas aqui no Palácio do Planalto. Esse cartão é uma linha de crédito fornecida pela Caixa Econômica Federal para compra de material de construção em lojas credenciadas pela Caixa. Ela funciona assim. A pessoa vai até a agência da Caixa, apresenta a documentação, solicitando o valor. E depois de aprovado esse valor, ela recebe esse cartão que tem até seis meses para utilizar. Dentro desses seis meses, ela paga apenas os juros, as prestações mesmo. Ela só vai pagar depois desse período. Hoje, então, o governo deve apresentar algumas novidades no cartão ConstruCard. Às 16h30 da tarde de hoje, né, às 4h30 da tarde de hoje, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de comemoração dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Essa cerimônia, ela acontece na própria sede do TST, que fica aqui em Brasília. E, Leandro, ontem o presidente Michel Temer participou da inauguração da nova sede do Instituto Serzedelo Correia, que é uma unidade de apoio estratégico ao Tribunal de Contas da União. Durante essa inauguração, ele elogiou a transparência e a contestação promovidas pelo tribunal. Moderna e altamente tecnológica, essa é a nova cara da Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Foram 103 milhões de reais em investimentos. Inaugurada, a escola vai continuar apoiando o TCU em termos administrativos, função que vem desempenhando desde meados da década de 90, quando a primeira versão passou a funcionar em Brasília. O presidente destacou uma das principais funções do TCU, que é ser um órgão de controle externo do Poder Executivo. Mobilidade é dizer da importância do Tribunal de Contas para cumprir um preceito constitucional, que é o preceito da transparência absoluta. Quando o artigo 37 da Constituição estabelece a regra da publicidade, da impessoalidade, ela está, na verdade, estabelecendo a necessidade da transparência. Mas a transparência, muitas e muitas vezes, não é um atributo individual, seja do administrador ou seja das pessoas em geral. Ela tem que ser concretizada. E a concreção desta transparência se dá pelos instrumentos governamentais, dentre eles, fundamentalmente, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados e onde houver Tribunal de Contas no município. Cabe também ao TCU fiscalizar obras públicas e o destino de gastos orçamentários, além de recomendar a aprovação ou rejeição das contas do governo ao Congresso Nacional, que é quem dá a palavra final sobre o assunto. Ações que tem na Escola Superior da Instituição um lugar de excelência na capacitação dos servidores que executam essas tarefas. E para legitimar esse trabalho, o presidente Michel Temer diz que contestar faz parte da democracia. A contestação é fundamental para a democracia. Só não há contestação, não há contrariedade, não há controvérsia nos países fechados, nos países autoritários. Nós somos uma democracia plena. De modo que a contestação, seja das contas ou seja a contestação política, é mais do que natural. E olha, para o ano que vem foram confirmados mais recursos para a educação. A declaração foi feita pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Vamos saber os detalhes com a repórter Thais Dias, que está ao vivo para conversar com a gente agora. Oi, Thais, bom dia. Bom dia, Leandro. O ministro da Educação disse nesta quarta-feira, em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que o orçamento da pasta deve aumentar 7% em 2017, em relação a este ano. O aumento é de R$ 9 bilhões. Em 2016, o Ministério da Educação conta com cerca de R$ 130 bilhões para o pagamento de despesas e a execução de programas. Para o ano que vem, a previsão é de um orçamento de cerca de R$ 139 bilhões. Segundo o ministro Mendonça Filho, quando assumiu o MEC, muitas obras estavam paradas. E essa realidade está mudando. Ele ainda afirmou que o Ministério vai aumentar a quantidade de vagas no ensino integral e ressaltou o compromisso do governo com o Plano Nacional de Educação. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Música 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 Tchau, tchau.